Oi crianças, hoje vou contar para vocês a lenda do Curupira. Eu vim lá da floresta para me apresentar. Meu nome é Curupira. Viver na mata é o meu destino. Sou um índio pequeno, mas muito forte. Tenho cabelos vermelhos e corpo de menino. Meus calcanhares são para frente e meus pés para trás. Deixo pegadas ao contrário, que enganam muita gente. Às vezes me confundem com o caipora. Ele tem os pés normais, mas em mim é diferente. Tomar conta de toda a mata é a minha missão. Cuido dos bichos e brigo com quem caça por maldade. Faço os caçadores se perderem no caminho e, se for preciso, ataco sem piedade. Das plantas e das árvores também sou protetor. Cuido delas com carinho e de todas sou camarada. Se ameaçar uma tempestade, fico atento. Examino com cuidado se resistem à chuvarada. Gosto de ganhar presentes de quem entra na mata. Flecha, fumo ou comida para mim podem deixar. Já me apresentei e é hora de voltar. Vou embora, mas deixo uma cantiga da nossa cultura popular. Tchau! Tchau!